Alô galerinha da TV Paraú, tudo bem com vocês? Desde já eu quero pedir a cada um de vocês para se inscrever aí no nosso canal da TV Paraú, aí no YouTube, aí embaixo, ó, aí eu vou pedir, ó, aí, agora eu queria pedir a você para pedir a sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, sua cunhada, sua amiga, todo mundo aí para se inscrever no canal, beleza? Beleza? Compartilha aí esse vídeo e, gente, hoje eu estou aqui com meu amigo Nonato Prato Cheio. E aí, Nonato, tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo, e você? Como é que vai essa força? Beleza. Nós estamos aqui no restaurante Prato Cheio, aqui em Paraú, na entrada da cidade, né? Fala aí do seu restaurante para a galera. É, meu amigo Sato, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a tua presença e o nosso agradecimento. Obrigado. Certo? E só reforçando aquilo que você já pediu no início, a galera parauense que se inscreva, né? Isso. No canal TV Paraú, certo? Isso. Vamos privilegiar o nosso amigo Sato. Olha lá para a galera lá, a galera não quer me ver, não. A nossa querida cidade. Nonato, eu estou aqui hoje por um motivo muito especial. Eu vim dizer que você lançou um prato novo aí, aumentou o cardápio aí do Prato Cheio e é por esse motivo, por essa razão, que eu estou sentado aqui com você e queria que você explicasse para a galera dessa novidade aí que vai revolucionar, né? Eu achei muito interessante, mas eu acho interessante você mesmo explicar para a galera do que se trata. Ok, ok, meu amigo Sato. Antes de chegar a nossa novidade, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para os nossos clientes amigos e amigos aqui da nossa cidade de Paraú, porque o restaurante Tapa Cheio vai funcionar em novo horário. Novo horário. Correto? Ele vai estar abrindo café da manhã a partir das seis horas da manhã, certo? Nós vamos ter, além de toda comida típica no café da manhã, vamos ter lanche. Lanche. Lanche no café da manhã. Hambúrgurgo, torrada, papioca recheada, café cremoso e outras coisas mais no café da manhã. Saindo do café da manhã, nós temos o almoço. Isso. De modesta parte, não sou eu que digo, mas é o nosso cliente, a melhor comida caseira da região. Comida caseira, né, Lomar? Ok, comida caseira. Uma grande diversidade, né? Melhor comida caseira da região, certo? Convido a todos que venham comprovar isso. O que você tem no cardápio aí? Vamos falar alto para o pessoal ouvir, vem. Você tem o que no cardápio aí, no almoço? No almoço, além da nossa comida típica, né? Nós servimos no Céu do Céu, é um carneiro, né? A panelada, a galinha, certo? Carneiro, panelada, galinha. Isso. Além disso aí, nós vamos ter agora também o peixe da praia. Peixe do mar. Peixe do mar, certo? Nós vamos ter aí, servindo também no almoço, correto? Legal, viu, Lanche? Janta, além do Céu do Céu, nós vamos ter a sopa. 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 Sopinha é bom, né? Sopa. E também vamos ter caldo. Caldo de peixe. Né? Para servir. O camarada aqui é paraões, ele tem que gostar de sopa. Né? Tem que gostar de sopa. Aí você vai fazer o caldo com você. Aí você vai servir a sopa à noite, mas o quê? O caldo? Sopa à noite, vai ter também o Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu. Certo? Na janta. Só voltando aqui uma coisa. Laneto, quanto custa para a gente se servir e comer à vontade? Rapaz, apenas R$10. R$10? R$10. E dá, mano. Dá certo isso. É uma promoção que gera realmente o prato cheio. R$10,00. R$10,00, pessoal. R$10,00. Você realmente é como o nome do restaurante. É prato cheio. Com R$10,00 você enche o prato. Tem direito a quantas opções de carne? Duas opções de carne. Duas opções de carne. Bom de bom. Estou querendo que chegue amanhã para eu almoçar. Será um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Sempre. Estou valendo a nossa melhor comida caseira da região. Muito bem. É verdade. Dando oportunidade que você estava falando da janta, né? Isso. A janta nós vamos ter a comida típica, né? Vai ter parte de lanche, né? Isso. Quem gostar das cervejinhas geladas também vai ter. Vai ter o caldo do peixe. Tá certo? E você vende bebidas aqui também. Vende, vende. Vamos passar a vender. A gente já servia antes. Agora vamos passar a vender também todo tipo de bebida. Além da cerveja, né? Legal, né? Vamos ter uma bebida específica. E também vamos ter o espetinho. Espetinho também? Vamos ter o espetinho à noite aí com vários tipos de sabores. Não é nem especificar os sabores. O cliente vai vir comprovar. Tá certo? Tudo bem. Passou o recado? É. Agora a galera... Você está passando o recado e a galera está aí querendo saber qual é a novidade. Eu vou pedir aqui para o nosso amigo... O garçom aí, trazer? Trazer as coisas. Rapaz. Vamos lançar aqui. Epa! No nosso restaurante. No nosso cliente. Eita coisa boa. O que será, hein? O que será, o que será, o que será, o que será? Peraí, peraí, peraí. Você sabe o que é? Sabe o que é? Eu não sei nem a surpresa, mas... É coisa boa, né? Rapaz. Olha aqui, uma barca. Essa barca. Eu não quero nem que você abra agora. Eita. Fale alto aqui para você escutar. Essa barca é o que nós vamos lançar para o nosso cliente amigo aqui da nossa cidade de Parau. Você está lançando essa barca para a clientela parauense quando? A partir de sexta-feira, dia 23 de julho. Amanhã, pô. Amanhã. Então amanhã já está disponível para a galera? Com o livro para todos os nossos clientes e amigos. Vim saborear. Gente, eu estou com água na boca aí. Imagina você aí. Olha a novidade. Olha a novidade. Vamos abrir. Peraí, peraí. Musquinha para abrir. Peraí. Musquinha, musquinha. Musquinha. Aê. Aê. Tá bom. Chega de musquinha. Chega de musquinha. Pronto. Vai, vai, vai. Dos pés. Eita, rapaz. Coisa boa. Gente. Olha aqui. Olha aqui. Uma salva de palmas aí. Mais palmas. Mais. Mais palmas. Mais palmas. Mais palmas. Você merece. Tá bom. Tá bom. Parou. 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 Chega de tanta palma. Tá bom. E vamos ver aqui o que é isso aqui, gente. Olha aqui, meu amigo Sato. Aqui nós temos. Show de bola, viu, amigo? Essa arca. Dois hambúrgueres. Dois completos. Dois sanduíches. Dois sanduíches. Gente. A barcazinha acompanha. Dois. Dois sanduíches. Dois sanduíches. Aqui vem presunto. Vem queijo. Vem tomate. Vem alface. Vem o molho especial. Tem o segredinho dele aqui. Não é. Esses sanduíches normais, não. Tem um negócio aqui. É. Segredo da casa, né, Nath? Pois deu. Pois deu. Vai dizendo. É. Uma porção de batata frita. Batata frita. Certo. Uma porção de camarão. Gente. Camarão, viu? Camarão. E não é do pequenininho, não, viu, gente? Eu tô vendo aqui. É do grande. Camarão. Me dá por cima, meu amigo Sato. Acompanha no refrigerante. Rapaz. É bom, viu, Nath? É refrigerante. Rapaz. É, pô, o negócio deve... Não, velho. E o melhor de tudo. Então, o molhozinho aqui, né? O molhozinho, lógico. Os molhos aqui, olha. Três tipos de molho diferentes aqui, gente, olha. Três tipos de molho. Você que gostou de molho, tá aqui, olha. Você disse que não tinha molho, tá aqui. O molho aqui, olha. Mas, rapaz... Pois é. Meu amigo, deixa eu superar uma pergunta pra você. Pois é. Isso aqui deve custar os olhos da cara. Não tem como ser o melhor de tudo. Porque camarão é caro, meu amigo. Um quilo de camarão... Um quilo de camarão, Nath, é muito caro. É de 35 reais pra frente o quilo de camarão. Sabemos disso. Mas nós vamos buscar na fonte. Você vai buscar na fonte. Vamos pegar o camarão na fonte. Sei, sei. Já vem atacado aí. É. E... Já vem atacado. Por incrível que pareça, meu amigo Sato, você não vai acreditar a promoção que nós vamos fazer em lançamento dessa arca, do nosso prédio. Tudo isso aqui que você está presenciando custa apenas 35 reais. 35 reais. Tudo isso aqui com refrigerante. Com refrigerante acompanhando o refrigerante. Nonato, dá certo isso? Dá certo. Ô, você não vai se quebrar, não. Não, não. Isso é um prazer nosso realmente civil, que é bom e com qualidade. Nonato, até o refrigerante acompanha. Tá. Até o refrigerante. Tá ficando doido o dono. O dono. Tá ficando doido, gente. O dono do restaurante. Mas ele está dizendo, né? Pois é. 35 reais. E com qualidade. Qualidade. E assinatura do restaurante Prato Cheio. Nós servimos com o nosso cliente aqui. Coisa boa. Tô vendo aí, viu? Coisa boa. Tô vendo. E ainda vou fazer uma promoção. Uma promoçãozinha? É, meu amigo. Rapaz, sentado. Fazer uma promoção. Para os dois primeiros clientes que virem, a partir de amanhã, comprar esse lançamento, ele só vai pagar 25 reais. Não, não. Não, peraí. Repita, repita aí. Não. Eu vou falar e você me corta se eu tiver errado. Ele está dizendo que está fazendo uma promoção aqui. E eu posso até me meter no meio aí dessa promoção e dizer para você assim. Os dois primeiros clientes que assistiram o vídeo. Perfeitamente. Que chegaram aqui e disseram assim. Eu vim na TV Paraú. É isso? Perfeito. Então, os dois primeiros clientes que chegarem aqui e disseram. Eu assisti o vídeo na TV Paraú. Vamos comprar tudo isso aqui por 25 reais. Gente, 25 reais é só uma porção de camarão em todo canto. Aqui você vai comprar os dois primeiros. Vai comprar a barca todinha aqui. A arca ou barca? A arca. A arca com dois sanduíches, uma porção grande de batatinha, uma porção grande de camarão, um refrigerante por 25 reais os primeiros dois. Depois da promoção, 35 reais é muito barato. Amigo, como é a forma de pagamento disso aqui? Você é só a vista, você trabalha com cartão? Cartão. Todos os tipos de cartão nós recebemos. Ok? Então, para que melhor, gente? Para que melhor? Show de bola, meu amigo. Outra coisa que eu quero perguntar a você. O pessoal trabalha muito com delivery. O cliente quer ficar, às vezes, na comunidade da sua casa e quer ligar para o ambiente para saber se entrega. Você faz entrega? Também, também. Show de bola. É, também. Rapaz, você tocou num assunto importante. Você acertou, viu, bicho? Também, vamos fazer entrega. O delivery, entrega na residência. Na residência, não precisa com maior conforto o cliente na sua casa, no conforto da sua residência. Só ligar. Tá certo? Ah, rapaz, estou de Deus. O telefone é 9610-2442 e nós teremos o prazer de levar essa arca até a sua casa. Ok? Prato cheio inovando aí, viu? Muito obrigado, cara. Eu agradeço assim porque é uma novidade para a nossa cidade, né? A galera vai curtir bastante e eu acredito que todo mundo vai aprovar. Eu estou aqui em tempo de comer aqui um negócio aqui porque está muito tentador, viu, Nuno? E essa nós vamos saborear. Vamos saborear? Vamos saborear. Vamos saborear. Ah, meu amigo. Olha só. Agora aqui é com nós, viu, gente? Olha. Agora aqui é nós. Vocês não estão aqui conosco, mas a gente... Eu estou representando vocês aí. Menado também, olha. Batatinha aqui, olha. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Olha, coisa bozadinha. Olha, do gás. Coisa boa, Nenê. Rapaz. Ô, coisa boa, viu? Bota aí, meu filho. Olha o camarãozinho aqui, olha. Camarãozinho aqui, olha. Rapaz. Todo morão. Jô de bola. É isso aí. Galerinha da TV Paraú. Foi passado o recado. Restaurante de prato cheio. Aqui na entrada da cidade de Paraú, né? Meu Deus. É a maior satisfação de atender você. Você viajante, você de outra cidade. Porque a TV Paraú vai longe. Né? Você caminhoneiro, você taxista. Que vai passando aqui na RN222, 226. Né? RN233. É RN233. Essa aqui? É. RN233 ou RN233? RN233. 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 Você dá uma entrada aqui. Dá uma entradinha em Paraú. Restaurante. Prato cheio. Está pronto para atender aí a você e toda a sua família, né? RN233. Só reforçando aí, quanto ao horário, nós estamos abertos. A partir das seis horas da manhã até às vinte e duas horas. Será um prazer receber todos aqui no nosso estabelecimento. Com certeza serão todos bem atendidos. Então, obrigado, Nato. Valeu. Eu que agradeço a todos pela sua presença. É um prazer. Um prazer é todo nosso. Se inscreve aí, galera, no TV Paraú. Deixa lá o seu joinha. Ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente colocar aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí com uma pessoa só. Basta uma pessoa. Obrigado. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau.